salve salve galera mais um videozinho de josenil da pop 100 hoje estamos pescando aqui nesse rio e vamos ver quanto tempo a gente demora para pescar um peixe josenil da pop 100 na pescaria estamos juntos e misturados olha que riozinho massa o sol está meio que nos atrapalhando mas está de boa o peixe está só beliscando bora peixinho sai da água menino aproveitando e mandando um salve para os novos inscritos do canal um salve para os inscritos antigos e um salve para você que assiste josenil da pop 100 no youtube esse safado está só comendo a minhoca bora 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 é isso aí galera é pescaria é é o cara ter paciência e muita viu e para quem gosta de verdade olha como ele está beliscando aqui não é muito longe de casa de vez em quando a gente vem pescar aqui Poxa, ele tá só Mordendo a isca Mas não tá fisgando direito ele Aí tem que esperar ele Morder com força, com vontade Com gosto na minhoca Vamos aí, peixinho É, vamos pôr outra Minhoca aqui pra ver O que vai acontecer Que essa ele Ele comeu Bora ver se a gente pega um peixinho Pra mostrar pra vocês aí Como é que o Josenil da Pops Pesca Aí, Itamar Barbeiragem, posse de cauda Vem pescar aqui pra desestressar, mano Tá muito estressado Barbeiragem, posse de cauda Estressazinho, eu digo que Tem muito serviço, cara O cara tem muito serviço Mas é isso aí Vou dar um salve também pro filho dele, Isaac Salve, Isaac Vou dar um salve também Para Rodrigo Pett É, Rodrigão Salve, salve, Rodrigão Rodrigão tá lembrando de nós aí nos vídeos, galera E... Obrigado aí pelos salves aí, Rodrigo Rodrigo Pett Homem dos gatos e dos cachorros Salve, salve, Rodrigão Obrigado aí, mano Se você tá se lembrando da gente Mandar um salve também para RG Bull Salve, RG Bull Mandar um salve também aí Para nosso amigo Marcos W, 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 W Acertei, Marcão Que eu sempre falo W, W primeiro Mas dessa vez não Dessa vez foi isso Marcos W, W, W 3 W É isso aí, Marcão Tamo junto e misturado Mandar um salve também para nosso amigo MST Moto filmador Salve, mano Tá começando aí E a gente tá dando Uma força aí pra ele Tamo junto e misturado Salve aí para Bavarian Biker E um salve também para Self, mano O Marrapaio Peixinho aqui tá sem vergonha, cara Tá só mordendo Ele morde Que chega a baixar a isca, mas aí Não pega de jeito Ah, tá de brincadeira Mas eu já pesquei uns peixinhos já Mostrar para vocês Mas eu queria pegar um mostrando, né Olha aí Ele não fisga não Ele puxa a isca Para ver se a gente vai puxar Oxi, oxi, oxi Olha a vara como fica Galera, pesquei Olha o peixe aí José Nil da Pop 100 Demorou, mas chegou Que danado Olha aí Que peixinho É, José Nil da Pop 100 Na pescaria Aí agora eu queria fazer isso Mostrar para vocês Olha aí Nós estamos aqui no canavial Só cana Então eu vou mostrar para vocês aí Sabe o que? O que eu já pesquei Bora ver? Estou deixando aqui para não matar eles Olha aí Está vendo aí Que José Nil da Pop 100 já pegou E aí Vai dar um Um assado aí Com os cuis Com os cuis e vinagreto Tem uns pequenininhos Mas isso aí é bom Só não me pergunto o nome desse peixe Galera Que eu vou fazer o seguinte Eu vou perguntar para o meu cunhado Que eu sei que você Eu deixo na água aqui Para eles não morrerem Vai morrer em casa Vou mostrar aí para vocês Aonde a Pop 100 está Tirar a minha vara aqui do meio Ainda bem Eu pensei que eu não ia conseguir Toda hora pescando E quando eu vou fazer o vídeo Aí demora Mas conseguimos Mostrar para vocês Onde é que a gente está Eita Olha aí Está vendo? E olha quem está aqui A Pop 100 Olha aí A gente veio pescar de Pop 100 No riozinho É bom demais Não estamos Fazendo nada E aproveitando hoje Para não estar em casa Se fazer nada Se não A gente está dormindo muito Na parte da tarde Aí preferimos Vim para aqui hoje Para Fazer Essa pescaria É isso aí galera Tamo junto e misturado Até o próximo vídeo Deixa eu mandar primeiro Um salve aí Para Marcos Motor na pista Marcos é meu 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 sobrinho Salve também para Meu sobrinho Marcos É Agora mandar um salve aí Especial aí Para Motor na pista Ele está com uma Uma nova câmera CJCAN 4000 CJCAN 4000 Já fez um vídeo E já mandou um salve Para Josenil da Pop 100 Essa galera é top Mano Essa galera é demais É isso aí Todos juntos e misturados aí galera Até o próximo vídeo Agora Fui Tchau 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 Tchau